Renata tem 39 anos, é mãe de três filhos e procurou o hospital de campanha com vários sintomas da covid. Diarreia, muita dor no corpo, dor de cabeça. Ela foi medicada e fez o exame para saber se estava com o coronavírus no dia 2 de julho. Até hoje o resultado não saiu. Já fazem 10 dias que eu procurei o H-Camping, que colhi o material e até hoje eu não consegui receber o resultado do exame. Eu tenho três crianças pequenas dentro de casa, eu tenho uma criança de dois, uma criança de três anos e uma criança de 13 anos. As duas crianças minhas pequenas estão aos cuidados da minha filha de 13 anos, porque até então eu estou isolada, porque os dois menores, eles têm bronquite alérgico, teve já pneumonia, já internaram algumas vezes com pneumonia. Situações como a da Renata se repetem diariamente e talvez expliquem a enorme diferença entre casos confirmados e casos suspeitos nos boletins divulgados pelo sistema de saúde. O número de não confirmados é quase sempre até três vezes maior. O boletim desta terça-feira tem pouco mais de 38 mil casos confirmados e mais de 91 mil em investigação ou nem isso. O dramático nessa estatística é que alguns casos nunca serão confirmados. O paciente vai sarar ou morrer sem saber se tinha ou não a Covid. Esses casos suspeitos, para serem confirmados, ele tem que atender um dos dois critérios. Ou o critério clínico epidemiológico, ou seja, uma pessoa com sintomas da doença que tem um contato próximo de uma pessoa confirmada laboratorialmente da Covid-19, ou então o critério laboratorial. E esse critério laboratorial é o que confirmou 98% dos casos no nosso estado. Se um caso suspeito não consegue se encaixar em nenhum desses parâmetros, ou porque o exame não foi executado, ou porque o exame ainda não saiu o resultado, ele não vai sair desse quantitativo de casos suspeitos nunca. A superintendente de Vigilância em Saúde do estado reconhece que há muitos casos não confirmados porque pouca gente é testada. Alguns desses casos eles não fizeram coleta e por isso que a gente não consegue confirmar ou descartar. Então o serviço de saúde atendeu o paciente, ele era um caso suspeito, mas não foi realizada a coleta. A falta de diagnóstico causa insegurança a quem não tem sintomas e enorme sofrimento a quem tem. É o caso da Renata. Não me dão previsão, aí eu isolada da minha família todos esses dias, na maior dificuldade para cuidar dos meus pequenos, nessa insegurança, sem saber se eu realmente estou contaminada. E na hora que o resultado sair, eu já me curei. Muito complicado porque a gente não sabe realmente como é que está o avanço da doença. Para vocês verem, em 10 dias eu não tenho nenhuma resposta. Quantas pessoas estão nessas mesmas condições que eu? Muito obrigado. Muito obrigado.